E aí E aí E aí Não está em mim. Não está dizendo que não tem sorreço. Não tem 10 anos presente. Mas você já tem 10 anos no meu tempo. A gente tem que eu comecei a seme de 3 anos? Seme de 3 anos de futebol, seme de três jogadores. A gente tem que depois de um braço de Например. Cabo virilhosa em casa? Vamos, DJ! Dentro do meu bar. Dentro do meu bar. O que você vai? Vamos! 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 O que você vai fazer? Nunca está em paz O que você vai fazer? Quem é o senhor por vocês vindo aqui? Apenas os olhos, mongilões! Que a mão, que a mão, que a mão nasci, que a mão nasci, que a mão nasci, que a mão nasci A sua joia todo mundo! A sua joia todo mundo! Que eu gosto! A sua joia todo mundo! A sua joia todo mundo! A sua joia todo mundo! Que a mão, que a mão, que a mão, que a mão! A CIDADE NO BRASIL Achei! 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 Como se espera a luz de trabalho Mas é química, é só a vida E a vez, a vez, a fé Esquire a fé e mais E a vez, 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 a fé e mais